Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no perímetro urbano da BR-158 em Jataí. A colisão foi num cruzamento e aconteceu entre uma moto e uma caminhonete. A batida aconteceu exatamente neste local que nós estamos. Segundo moradores e comerciantes aqui da região, o motociclista veio daquela direção, furou aquele pare. Já a caminhonete estava subindo a BR-158. Aqui a colisão aconteceu. O motociclista foi arremessado lá pra frente. A caminhonete bateu nesta árvore. As marcas ficaram por aqui e os pedaços também. Valdinei Carmo dos Santos, de 30 anos, morreu após dar a entrada no Hospital das Clínicas em Jataí. Um dos envolvidos no acidente da motocicleta teve ferimentos graves na face e no corpo e foi encaminhado ao Hospital das Clínicas em Jataí. O outro condutor da caminhoneta ficou ileso. O Marcos Antônio é motorista. Ele procurou a nossa reportagem, relatando que estava com o filho no cruzamento minutos antes do acidente. Por muito pouco, não foi atingido. Estava aqui já no momento, já aguardando a travessia. Quando eu passei com a moto ali, mas minha criança, eu tenho uma criança de 9 anos, e eu atravessei a pista. A hora que eu atravessei a pista, encostei a moto de frente aqui no supermercado, escutei um estrondo muito forte. Eu olhei pra trás, era justamente onde eu estava aqui, ali naquela árvore ali, ó. Eu olhei pra trás, era justamente onde eu estava aqui, ali naquela árvore ali, ó.